Conversa com o meu povo Frutos da conversão A igreja foi posta mais uma vez como espetáculo diante do mundo Todos os olhos estão voltados para ela E proclama-se, especialmente quando vista de fora Uma grande crise Aproveita-se a oportunidade Para que as muitas bandeiras De uma parcela permissiva da sociedade Sejam levantadas Na cabeça de muitos Vale apostar tudo para ver o que se pode colher Como se a igreja de Jesus Cristo Fosse um balcão de informações turísticas Ou quem sabe um parlamento democrático Aberto a todos Ou então que as orientações morais Viessem a ser decididas pelo voto da maioria A grande renovação da igreja Ou acontece a partir da ação do Espírito Santo Que atua dentro do coração de cada cristão Com a força da permanente conversão Ou será indevida E mentirosa Pois a igreja não pode ser infiel Ao seu Senhor Ser cristão incomoda e muito Começando mesmo por aqueles que desejam Professar sua fé com coerência Em tempos nos quais a perseguição Se volta furiosa Especialmente contra os católicos Não estamos mais em época de cristandade Com certeza Os cristãos católicos Devem tomar consciência De sua responsabilidade E se decidirem a ser sal Luz Fermento Com qualidade de vida E testemunho Indo além das Reconhecidas e valiosas devoções Para serem presenças qualificadas Capazes de transparência Da inigualável mensagem evangélica Dispostos a superar Os próprios limites e pecados Sabemos que o mistério da iniquidade Está presente onde quer que existam Pessoas humanas Falta muito Para que todos os homens e mulheres De qualquer religião ou fé Vejam vencidos em si Ou na vida social A maldade que se espalha Também para nós Vale o chamado contínuo A conversão Tanto que nos dias da quaresma A igreja inteira Consciente de que foi resgatada Pelo sangue do cordeiro imolado Canta em sua oração da manhã Dos dias de domingo Humildes ajoelhados Na prece que a fé inspira Ao justo juiz Juiz roguemos Que abrande o rigor da ira Ferimos por nossas culpas O vosso infinito amor A vossa misericórdia Do alto infundir Senhor Nós somos embora frágeis A obra de vossa mão A honra do vosso nome A outros não deis em vão Senhor destruí o mal Fazei progredir o bem Possamos louvar-vos sempre E dar-vos prazer também Conceda o Deus uno e trino Que a terra e o céu sustém Que a graça da penitência Dê frutos em nós Amém É muito bom que o mundo saiba Que nos reconhecemos pecadores Que suplicamos a misericórdia de Deus Somos continuamente chamados A conversão E nos empenhamos em buscar As formas de vida cristã E as estruturas necessárias Ao testemunho autêntico De Jesus Cristo No terceiro domingo da quaresma A igreja proclama e medita O evangelho de São Lucas No capítulo 13 Versículos 1 a 9 Jesus forma seus discípulos E as pessoas que deles se aproximam Cabe-lhes estar atentos Aos acontecimentos O primeiro deles É de ordem religiosa No qual alguns galileus São mortos por pilatos Quando ofereciam sacrifícios O segundo é um acidente Quando uma torre cai Sobre algumas pessoas É mais ou menos Como as notícias novas Ou requentadas Que correm pelo mundo afora E também no boca a boca Das conversas Em nossos dias Polulam acusações De toda a ordem Contra a igreja E contra os católicos Os fatos negativos Tenham sua devida apuração E quando comprovados As pessoas sejam devidamente Responsabilizadas Também os desastres públicos São passíveis de verificações E providências cabíveis No entanto Envolvidos diretamente ou não Nos dois tipos de eventos Todos sejam provocados A tirar as lições devidas Trata-se de perguntar O que Deus quer nos dizer Com os fatos Qual a resposta de Jesus Ele propõe a conversão Nos dois casos Se existem cristãos Que agem mal Que comecem então Todos os cristãos Uma vida nova Que aqueles que agem mal Transformem sua mentalidade E suas práticas de vida Se qualquer um de nós Se encontra diante Ou distante dos fatos E responsabilidades Pergunte-se Como pode ser melhor E viver melhor Mesmo em áreas Totalmente diferentes Passemos a sociedade Quando uma obra desaba Um incêndio se alastra As ruas estão esburacadas Os serviços são de baixa qualidade Mesmo quem não tem poder Para mudar tudo Pode começar por si mesmo Ou perto de sua casa O lixo que cada um recolhe De forma adequada Pode ser uma pequena Mas indispensável ajuda Como também a direção segura E defensiva no trânsito E outras práticas Vale como sempre Ouvir Jesus Pensais que esses galileus Eram mais pecadores Do que qualquer outro galileu Por terem sofrido tal coisa Digo-vos que não Mas se vós não vos converter Desperecereis todos Do mesmo modo E aqueles dezoito Que morreram Quando a torre de Siroé Caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados Do que qualquer outro morador De Jerusalém Eu vos digo que não Os frutos de conversão Se manifestem Em nova mentalidade E novas práticas De vida A igreja tem nesses dias A alegria de oferecer ao mundo Depois de oito anos De trabalho intenso O exemplo luminoso Do até agora Papa Bento XVI Que acaba de renunciar Certamente incomodou Muita gente Mas ele edificou Crianças Jovens Adultos Homens e mulheres De todos os quadrantes Do mundo Sua palavra E seu comportamento Foram retilíneos Coerentes Com o lema escolhido Colaborador da verdade Um cristão autêntico Apaixonado pela verdade Que é Jesus Cristo E é a esta realidade Chamada verdade Que é Jesus Cristo Que queremos converter-nos Todos nós É também A esta verdade Que estará a serviço O novo Papa A ser eleito Dentro de poucos dias Unindo-se Às preces De todo o mundo A Arquidiocese de Belém Reza assim Nesses dias Senhor Jesus Pastor eterno Fundastes a igreja Para ser no mundo O sacramento da salvação Na perfeita comunhão De amor E destes a Pedro A tarefa de criar A unidade Entre vossos filhos E filhas Amparais Senhor A vossa igreja Que é sustentada Pelo vosso Santo Espírito Espera Confiante A escolha Do sucessor De Pedro Que nos sustentará Na mesma fé Que da mesma igreja Recebemos no batismo Não permitais Senhor Que ventos De doutrinas contrárias Venham a nos confundir Sustentai A nossa fé E mandai Sem demora Aquele que Conduzirá A barca da igreja Pelos caminhos Da história Em nosso tempo Para a honra E glória Do vosso nome Vós que sois Caminho Verdade E vida Amém Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta E continuaremos A conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Aqui estamos de volta Retomando Esta oportunidade Que o Senhor Nos concede De conversar Com você Com vários Sacerdotes E diáconos Da nossa Arquidiocese Nós fizemos Um retiro Peregrinação A Terra Santa Ao todo Foram dez dias De viagem Entre viagem E estada Na Terra Santa Nosso jornal A Voz de Nazaré Já deu notícias Sobre o percurso Que fizemos E todos Voltamos Muito felizes Neste ano O retiro Dos sacerdotes Da nossa Arquidiocese Eu quis fazer De uma forma Diferente Oferecemos Dois retiros O primeiro deles Foi no mês De fevereiro Realizamos No Centro Mariápolis Em Benevides Um grupo De sessenta E seis Sacerdotes Fez o primeiro Retiro Neste ano Eu completarei Quarenta anos De sacerdote E por isso Quis eu mesmo Pregar os dois Retiros Recordando Tantos retiros Que eu fiz Durante esses anos De padre De bispo Para tantas Dioceses Pelo Brasil Afora Então O primeiro Retiro Foi comigo O segundo Também Dom Teodoro Me acompanhou Nos dois Retiros E o segundo Cada dia Na Terra Santa Tinha uma Pregação Um tema Que eu escolhia Para iluminar O dia A ser vivido Pelos padres E os diáconos Nós tivemos Graças a Deus Um clima Fabuloso De convivência De oração De piedade De partilha Entre os sacerdotes Diáconos E os dois bispos Que participaram Dessa viagem Demos graças A Deus E nós esperamos Que a partir de agora Muitas paróquias E outros grupos Da nossa arquidiocese Organizem grupos De peregrinação A Terra Santa Vale a pena Vários dos sacerdotes Voltaram com essa disposição De organizar Peregrinações Através das suas Próprias paróquias Formando seus grupos E é muito bom Que isso seja feito Eu fico feliz Porque assim Nós temos a possibilidade De que muito mais gente Tenha o contato Com esses lugares Maravilhosos E todos Importantíssimos Da Terra Santa Eu agradeço muito Ao Padre André Telles Que me substituiu Nesse programa Conversa com o meu povo A ele Ao Monsiocid Ao Padre Jaime Sidonio Ao Theo Ao Padre Ineu Pessoas que nesses dias Nessa transição Da Renúncia Do hoje Papa Emérito Bento XVI Nós fomos muito ajudados Vocês viram a qualidade Das transmissões Da nossa TV Nazaré Eu louvo a Deus por isso Agradeço muito Aí você também pode entender O quanto a sua colaboração Significa muito para nós Nós podemos fazer tudo isso Esse serviço A igreja Justamente porque Temos pessoas Que nos compreendem Que nos ajudam Que estão dispostas A serem Como eu gosto de dizer Os verdadeiros Patrocinadores E patrocinadoras Das nossas atividades De comunicação Arquidiocese de Belém Precisa de você Espera a sua ajuda Espera que você Se inscreva Como membro Da família Nazaré Para que continuemos A fazer com que Tudo o que acontece Na igreja Esteja aí A sua disposição Em sua casa Nós queremos Acompanhar O conclave Que dentro de poucos dias Se reunirá Para eleger O novo Papa E damos graças a Deus Por tudo isso Que a igreja está vivendo Como o Papa Emérito Bento XVI Disse A igreja permanece A igreja é una E ela vai adiante E nós vimos a igreja Crescer Como foi a primeira Expressão Que eu usei Na notícia Primeira Da renúncia Do Papa Bento XVI É impressionante Como a igreja Cresce E mesmo com Críticas de todo tipo Que possam acontecer A igreja é muito maior Do que os limites humanos E muito maior também Do que todas essas Conversas E até intrigas Que correm pelo mundo Afora Nós acreditamos na igreja Ela é una Santa Católica Apostólica Por vontade De nosso Senhor E agora Vamos voltar aqui Para a nossa Realidade de igreja Na Arquidiocese de Belém E muitas perguntas Que foram feitas E todos perceberão Que várias delas Foram feitas Dentro daquele ambiente Da abertura da campanha Da fraternidade Que aconteceu Lá em Ananindeua No sábado Na véspera Do primeiro domingo Da quaresma Vamos às perguntas E a primeira É de Amélia Silva Da paróquia Santa Paula Fracinete Em Ananindeua E Dom Alberto Eu queria Perguntar Qual o direcionamento Da igreja De como abordar Jovens Acolher Jovens Com comportamentos Homoafetivos Dentro das realidades Pastorais De grupos de oração Enfim Dentro da igreja Muito obrigado Amélia Pela sua pergunta Até porque Corresponde ao Grande assunto Que acompanhará a igreja Durante este ano Que é a juventude Veja só Quando o Papa Bento XVI A seu tempo Fez a convocação Da jornada mundial Da juventude E escolheu O Rio de Janeiro Eu fiquei muito impressionado Estava lá Diante dele Na Espanha Quando ele fez Este anúncio Que trouxe Uma imensa alegria Para o Brasil todo A partir daquele momento A palavra de um ancião Moveu O Brasil E o mundo E vejam que Durante os seus Oito anos De pontificado O Papa Bento XVI Falou coisas Muito sérias Não cedeu Um milímetro Naquilo que é A verdade A primeira coisa Amélia Que atrai os jovens É quando eles Sentem que a verdade Lhes é anunciada Tenho alegria De conversar E atender E dialogar Com muitos jovens E esses jovens Se sentem atraídos Chamados Quando a gente Fala a verdade Para eles Uma vez Eu estava Fazendo uma palestra E o assunto Era a questão De afetividade Sexualidade Eu me lembro Que ao final Da palestra Um rapaz Se levantou E disse assim Senhor bispo O Senhor O Senhor sabe Que muitas vezes Não conseguimos Praticar aquilo Que o Senhor Está ensinando Mas eu quero Dizer-lhe Que aqui dentro Do coração A gente sabe Que isso é Que é o certo Essa é a verdade Eu fiquei Muito impressionado Com aquele jovem De 21 22 anos Quando ele Proclamou Diante de tanta gente Essa certeza Que estava No seu coração Nós temos Que dialogar Com os jovens Temos que rezar Com eles Temos que ir Ao encontro deles Temos que ter Formas de trabalhar Com aqueles Que estão Em situações Muito delicadas Por exemplo Eu tenho Também movido Pela campanha Da fraternidade Estabelecido Contatos Com as autoridades Judiciárias Com as autoridades Do poder executivo Com os prefeitos Da nossa região Com parlamentares Porque precisamos Encontrar Formas Para trabalhar Melhor Com essa imensa População De jovens Presidiários A Arquidiocese Belém Está trabalhando Para implantar Aqui a Fazenda Esperança Para ajudar Na recuperação De pessoas Drogadas Nós temos Os grupos De jovens Espalhados Pelas paróquias Teremos em julho Uma semana Missionária Que será realizada Na ilha do Mosqueiro Com jovens De toda a Arquidiocese Com jovens De outras partes Do mundo Já recebi A confirmação De 30 jovens Que virão Da China continental Da China comunista Para passar aqui Os dias Da semana Missionária Querem conhecer A igreja Querem conhecer A nossa igreja Antes de irem Para a jornada Mundial da juventude Tudo isso Servirá Para que os nossos Próprios jovens Entendam Que a igreja É algo De sério De bonito De atraente De verdadeiro E daí por diante Amélia Muitas coisas Podemos fazer Para ajudar Os nossos jovens Teremos a oportunidade De continuar A responder A essa pergunta Pouco a pouco Durante este ano Segunda pergunta De hoje Vem de Cássio Sales Da paróquia São Francisco Xavier Dom Humberto O que o senhor Acha sobre O incentivo Dos jovens A leitura Do catecismo Da igreja católica Cássio Eu fico contente Com a sua pergunta E acho Que tem Muitos jovens Interessados E muita gente Estudando Conhecendo Nas paróquias O catecismo Da igreja católica Até aproveito Para dizer Que Nós realizaremos No dia 10 de março Lá no ginásio Do colégio Marista Um congresso De juventude Dentro do espírito Da campanha De fraternidade E será Um dia De estudos Sobre o Iuket Aquele catecismo Para a juventude Até é bom Saber que Os primeiros 4 mil jovens Que chegarem Receberão O texto Do Iuket Porque Nós ganhamos E queremos Distribuir Na realização Desse congresso Os jovens Que quiserem Participar Saibam Que no dia 10 De março A partir das 8 horas No ginásio Do colégio Marista Nós faremos Um dia De estudo Desse resumo Do catecismo Que é O Iuket Que está se espalhando Pelo mundo Pelo mundo inteiro Portanto Nós Temos a certeza De que muitos Jovens Estão se interessando E desejando Conhecer mais O catecismo Da igreja Católica Emanuel Emanuel Sidney Da comunidade Maíra Emanuel O Papa O Papa O sucessor De São Pedro É aquele Que é Bispo De Roma Como qualquer Bispo Pode renunciar Ao governo De uma Diocese A legislação Da igreja Prevê Que também O Papa Possa renunciar E foi O que O Papa Que tínhamos Até há poucos dias Bento XVI Fez Renunciou A sua função Mas não deixou De ser Bispo Uma coisa É O poder Da ordem Eu sou Bispo E ninguém Pode tirar isso De mim Se eu Chego aos 75 Anos E devo fazer isso Como Dom Vicente Fez Quando chegou aos 75 Anos Na nossa Diocese Quando eu Renunciar A Diocese Eu continuarei Sendo Bispo Tornar-me Então A ser Bispo Emédito Como Dom Vicente É hoje Mas continua Cerebrando a Missa O Bispo Emédito Continua Cerebrando a Missa Pode pregar Pode fazer Tudo que for Aquilo que é próprio De Bispo O nome Que hoje O que foi Até dia 28 Papa Bento XVI É chamado Ele é sumo pontífice É mérito Ou papa É mérito Mas não tem mais O poder de jurisdição Ele continua Um Bispo Como eu sou Bispo Como os outros São Bispos Ele fez uma opção De se recolher Numa vida De estilo monástico Vai morar Num pequeno mosteiro Que existe No interior Do Vaticano Mas ele não tem Qualquer interferência No andamento Da igreja Tanto que Na sua despedida Com os cardeais Ele falou Formalmente Com toda clareza Que ele já prometia Fidelidade E obediência Incondicional Aquele que for Eleito Papa Para sucedê-lo É a grandeza Desse homem Todos nós Devemos ter acompanhado Eu mesmo acompanhei As cenas Do dia 28 De fevereiro Bonitas Dignas Dignas da igreja Dignas do amor Que nós temos Por essa grande figura Bento XVI Nosso Papa Emérito Nós temos Esta figura nova Na igreja católica Eu agradeço As perguntas Temos muitas Outras perguntas Que responderemos Nos próximos dias E quero mandar O meu abraço A minha saudação A todos vocês Com a benção E o desejo De um final de semana Cheio das bençãos de Deus Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém